A chave do seu sonho está na Delima Corretora de Imóveis. Vendas, locações e avaliação com seriedade e competência para garantir a satisfação de seus clientes. Delima Corretora de Imóveis, um novo conceito de imóveis no Vale do Iguaçu. Olá, terminou ontem o prazo para as convenções partidárias para as eleições deste ano. No Paraná ficou definido que serão nove candidatos ao governo do Estado. As chapas majoritárias com maior número de coligações são as que lançaram a reeleição da governadora Cida Borghetti, do PP, e o deputado estadual Ratinho Júnior, do PSD, com oito partidos cada. Os candidatos ao governo do Estado para o mandato de 2019 a 2022 são Ratinho Júnior, do PSD, com o vice Darcipiana, do mesmo partido. João Arruda, do MDB, com Eliane Cortes da Silva, também do MDB. Doutor Rosinha, do PT, e vice Ana Terra Viana, do PT. Professor Piva, do PSOL, e vice Fernanda Camargo, do PSOL. Geonésio Marinho, do PRTB, e Paulo Nari, do PRTB. Jorge Bernardi, da Rede, com o vice Juliano Murbach, do PPL. O Giel Bush, do PRP, e vice Patriotas. E professor Ivan Bernardo, do PSTU, com a vice do mesmo partido, Carminha Moreira. A Cida Borghetti, do PP, ainda não oficializou seu vice, que a princípio seria o coronel Malusselli, do PMN. Então, esses são os nove candidatos ao governo do Estado. As eleições neste ano serão no dia 7 de outubro, e caberá a todos os paranenses decidir quem será o governador para os próximos quatro anos. Canal 4 TV, levando a informação.